Música O dia de sol no Rio de Janeiro fez com que amigos e companheiros de Pepe lotassem a Praia da Barra e os céus de São Conrado. Pepe era um símbolo de toda uma geração, a geração dourada do Rio. A lembrança dele está no vidro dos carros, nas camisas e até no poste de vôlei. Neste pedaço da Praia da Barra da Tijuca, a lembrança de Pedro Paulo Lopes, o Pepe, é mais forte. Aqui funciona a barraca de sucos e sanduíches naturais que ele inaugurou há sete anos e que acabou dando nome a este pedacinho de areia onde as pessoas mais bonitas do Rio se encontram. Na barraca foi colocada uma faixa para homenagear o ex-campeão mundial de voo livre. A morte de Pepe não mudou o colorido do céu de São Conrado, bairro da zona sul do Rio. Vários pilotos decolaram da rampa da Pedra Bonita, aproveitando o dia de sol. O esporte está de luto, mas ninguém usou roupas pretas. Os pilotos lembraram Pepe voando. As asas coloridas fizeram a paisagem do Rio ficar ainda mais bonita. Mas o clima é de tristeza. Os pilotos de Asa Delta que voam aqui em São Conrado ainda não têm muitas informações sobre o acidente com Pepe. Mas eles acham que os organizadores do campeonato no Japão deveriam ter cancelado a prova porque as condições do tempo não eram boas para o voo livre. Ele era um piloto super competitivo e queria sempre vencer. Então eu acredito que as condições não estavam favoráveis para o voo. Condições de jantar bem radicais, voo turbulento. E eu acho que como ele estava em segundo, ele deveria querer aproveitar essa condição para passar para o primeiro. Ele deveria. Ele deveria. Ele deveria. Ele deveria.